O Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre está de aniversário, comemorando 77 anos nesse dia 19 de abril. Nosso querido HPS está na história de vida de todos nós, pronto para qualquer emergência médica em 22 especialidades, 24 horas por dia, e agora também no fronte de combate à Covid-19. São 127 mil pacientes por ano atendidos com carinho e competência dos profissionais que lá trabalham e que faz a gente se sentir renascido e orgulhoso desse patrimônio de saúde pública da nossa cidade. Essa é uma data para se comemorar como aniversário do pronto-socorro e como aniversário de cada um de nós. Parabéns HPS, parabéns a todos os porto-alegrenses. Parabéns HPS